O assalto aconteceu por volta das 22 horas. A vítima saia com a esposa da casa do pai, aqui na BR-226. Aqui no início da BR, sentido Timon, a presidente Dutra. Ele se dirigia pra casa. Foi abordado por três homens armados. Tomaram de assalto, dinheiro, documentos, cartões e a moto. Vamos conversar com ele. Esse rapaz que é a vítima, trabalha na SEASA. O senhor estava saindo com sua esposa quando foi abordado. Foi tudo muito rápido, né? Foi ligeiro demais. Foi ligeiro demais. Eu não pensei que eu estava descendo a moto. O senhor tentou reagir. Sua esposa pediu, pelo amor de Deus, para o senhor não fazer nada. Foi. Você estava morto. O senhor agradece o conselho da esposa, né? É, só que é. Eram três? Três caras. Tudo armados? Não, só um. Todos armados? Só um. Um armado. O que eles diziam no momento? A parede me xingando todo o nome. Só o senhor. Dá para não dar a moto, não dar a moto, não dar a moto. Foi o jeito da moto que ele ia morrer. Além do constrangimento da situação de ser assaltado, nomes com a esposa, com o senhor que é cidadão, né? Isso aqui é. Vamos ver a placa da moto desse senhor aqui, que foi levada pelos assaltantes. C.I.L. 0109. É uma Honda Pop, né? É. Que a polícia tenta localizar. O senhor não tem como reconhecer? O senhor já viu algumas fotografias aqui do distrito? Ah, tem só um que eu conheci ali ainda agora. Conheceu um? Eu não conheço. Fez o reconhecimento. Mas o outro não conheço, não. Fica ruim, né? E já informou para a polícia, né? Eu vou agora ali. Isso aqui não resolve aqui ainda. Porque é dois de menor, dois. Vai ficar ruim. Ah, tem o maior e dois menores. É. Isso aqui te monta demais. Roubo de motos, assaltos. O cara não pode nem... Pra ficar ruim. Tá certo. Esse senhor preferiu nos dar entrevista de capacete. É claro que teme represália. Mas é a situação. Somente dez minutos que passamos aqui na segunda delegacia, encontramos duas vítimas de assaltos. Pessoas que perderam para os assaltantes. Motos aqui na cidade de Timó. E nos bairros próximos aqui. No bairro Sucessão. E aqui Vila do Bec, com Parque Alvorada, região da segunda delegacia aqui em Timó.